Olá, gente! Aqui no TVJC comigo está o ator carioca, Stepan Nersessian. Ele está no Recife para Chacrinha, o musical. Espetáculo que vai ser apresentado no Teatro de Santa Isabel. Tudo bem, Stepan? Tudo bom! Alegria também! Seja muito bem-vindo! Obrigado! Primeira coisa, eu imagino que você assistiu ao cassino Chacrinha, assistiu a Chacrinha, e eu quero saber se você conheceu Chacrinha. Eu conhecia o Chacrinha, mas muito antes de conhecer eu assistia, e era fã, gostava de ver o programa dele, aquela alegria, era um negócio que já me chamava a atenção. A gente nem sabia porque que era, mas ninguém conseguia ficar indiferente quando passava pela televisão e vi o Chacrinha. E aí depois a vida me levou, comecei a fazer cinema e tal, logo em seguida eu fui para a televisão, e fiquei nesse universo e tal, e nessa ocasião via ele muitas vezes. E cheguei no programa dele como convidado uma vez, para ser ali do júri, depois fui na volta dele para a TV Globo, todo o elenco da Rede Globo foi até o programa dele, todos se apresentando, desejando boas-vindas para ele. Então era uma figura muito carismática, muito forte, muito intensa, como era na televisão. Como leigo, eu imagino que construir um personagem que existiu, que as pessoas conheceram, seja difícil. Uma vez eu entrevistei a Mel Lisboa, que ela faz um musical de Rita Lee, e ela disse assim, olha, é um personagem que existe, as pessoas querem reconhecer Rita Lee em mim, mas eu não posso fazer um cover, vou fazer uma imitação, eu não tenho a menor ideia. Ela disse que foi descobrindo com o processo. Eu queria saber, você que conheceu o Chacrinha, e que as pessoas conhecem muito, é uma figura muito conhecida nacionalmente, como é que se compõe um personagem assim? Então, eu sabia que tinha tudo isso, até porque o Chacrinha deve ter uma coisa mais além. Ele talvez seja um dos personagens mais imitados por todo mundo. Tem isso também. Você pega um táxi, o cara fala, não sei o quê, todo mundo se acha capaz de imitar o Chacrinha. E ao mesmo tempo eu também tinha consciência de que ele é muito forte na memória afetiva das pessoas, todo mundo tem muito vivo a imagem do Chacrinha. E eu sabia que isso ia acontecer. Eu falava, pô, é o que as pessoas... Só que eu acho que foi uma surpresa, porque no fundo eu não me preocupei em... Eu não sou bom imitador. Eu quis fazer um personagem e sempre imaginei que as pessoas iam para ver a história da vida do Chacrinha, e ver o Chacrinha, etc, e tal, e que eu ia estar ali fazendo. Mas só que a coisa cresceu de tal maneira que acabou sendo um atrativo desse espetáculo, o que as pessoas falam que é a semelhança que ficou... Acho que a alma dele ficou bem presente. Até porque a família dele, os filhos, os netos, a viúva, todo mundo se emociona demais e fica assim... Eu imagino que para você ter, por exemplo, o aval da família, de pessoas que eram muito próximas a ele, seja um certificado de que, olha, estou fazendo bem. Eu nem eu acreditava tanto quanto eles, logo no início, acharam que não tiveram dúvida. Porque eu peguei o espírito, assim... Eu falei, eu tenho que ir pelo lado do espírito do Chacrinha, do Chacrinha que todo mundo vê na televisão, fantasiado, alegre e feliz, e do Abelardo Barbosa, amargurado, angustiado, triste, com problema de saúde, tensão nervosa, um cara extremamente ansioso e tímido para fazer o programa. Aquilo que a gente olhava e pensava que ele estava fazendo isso aí com os pés nas costas... Aquilo era uma tortura para ele. E a minha admiração pelo Chacrinha aumentou muito mais, porque eu vi o quanto era difícil para ele chegar àquele resultado. Ele superava barreiras interiores muito fortes. Então isso aumentou ainda mais. Mas eu também tinha consciência disso, que se as pessoas... Não bastava ficar parecido com o palhaço Chacrinha. Se as pessoas não acreditassem no homem Chacrinha, no Abelardo Barbosa... Logo que eu tiro a fantasia, a cena seguinte eu apareço só de cueca e um boné na cabeça. E essa é uma hora que o nego olha e fala, caramba, é igual o Leleco Barbosa... Pô, tu faz coisas que meu pai só fazia dentro de casa. É impressionante. Aí fica todo mundo... E isso leva muitas vezes a muita emoção também, né? Um filho do Chacrinha, o Jorge, ele falou para mim... Olha, eu venho aqui para ver o espetáculo, mas eu venho várias vezes porque eu estou com oportunidade rara na vida de matar a saudade do meu pai. Eu venho para ver meu pai. Então isso tudo me deixou também bastante feliz, né? Só para fechar, você falou, Leleco é um dos filhos dele, né? Leleco, ele tinha três filhos. O Jorge, que é o mais velho, tá vivo. E dois que eram gêmeos, o Leleco e o Nanato. O Nanato faleceu ano passado, antes da gente estrear a peça. Que foi aquele que teve um acidente, que ficou paraplégico, que era casado com a Vanderlei, a cantora e tal. Que foi um momento muito trágico na vida da família toda, foi um grande golpe. E são esses, eram os três filhos dele. Você foi escolhido para o personagem, na verdade apontado por Fernanda Montenegro, né? E você imagina o porquê? Chegou a perguntá-la o porquê dessa indicação? Não, mas eu sei o que, quer dizer, eu fiquei surpreso, porque a Fernanda vê as coisas longe, né? E eu acho que ela, o que ela falou, ela foi radical. Ela falou para o Andrúcio, só quem pode fazer o Chacrinha no Brasil é o Nersenciã. Tem que chamar ele, porque não sei o quê. E ela bancou isso, falou, e a produtora, a produção, a aventura dos produtores queriam não sei quem. Estavam procurando. E ela falou, não, tem que ser. Aí eu falei, pô, o Fernando está falando não sei o quê. E eu fui. E fiquei muito feliz que ela foi assistir. Do Rio ela foi, deixou um, mandou um belíssimo e-mail para mim, que eu guardo com muita coisa. Mas o que eu acho que ela queria dizer é que era o espírito, o espírito Chacrinha. Talvez eu tenha, o que eu tenha parecido é uma coisa de eu brincar muito e ser muito palhaço, e ao mesmo tempo ser muito sério. E a introspecção. É, eu tenho essas coisas, eu faço coisas muito sérias e brincadeiras também, etc. Então essa visão da vida, acho que ela percebeu, sei lá, foi essas coisas que só o teatro aqui é capaz de entender. São 46 anos de carreira, você começou aos 14 no cinema, nós estávamos me dizendo. E qual o significado desse papel, um grande papel, numa superprodução para a sua carreira? Olha, eu na verdade, eu fiz cinquenta e tantos filmes, novelas, eu vou fazendo as coisas, sempre vou gostando de tudo que eu vou fazendo, porque vai construindo, eu nunca vi minha carreira assim como se tivesse que ser isso. Agora, acontecem fenômenos nela que são maravilhosos. Esse, para mim, é um fenômeno assim. Eu falo, pô, de repente, com 61 anos de idade, não sei o quê, eu venho fazer o espetáculo que foi o espetáculo de maior sucesso dessa temporada. O espetáculo... E fazer um personagem que é amado por todas as pessoas. O sucesso, na verdade, não é um sucesso meu, é mais um sucesso do Chacrinha. Eu apenas estou ali para não atrapalhar o Chacrinha, para deixar que as pessoas encontrem. Então, se tiver algum mérito nesse trabalho, é o mérito de não atrapalhar o Chacrinha, de deixar que essa quantidade de pessoas que amam, que amaram ele, se reencontrem com ele. Agora, do ponto de vista de ator, eu não posso estar mais um desses presentes que a vida artística me deu. E eu fico muito grato a ela por me proporcionar tantas alegrias. Ótimo. Olhando para a pessoa, Chacrinha, ou para o comunicador, eu quero que você me diga o que mais você admira nele. Digamos que você até inveja, você queria ter isso dele. É, o que eu mais admiro no Chacrinha, na verdade, é uma coisa que desapareceu muito da vida artística, que é uma coragem de romper com coisas estabelecidas. A gente hoje está aqui dando entrevista com alta tecnologia. Agora, você pensa que antigamente isso aqui rompe com uma série de coisas, mas antigamente quem rompia era o ser humano. Então, eu admiro o Chacrinha pelo pé no chão que ele foi. Ele é um homem que a vida toda se preocupou em sustentar a família, em levar comida para casa, e ele trabalhava nisso. E, ao mesmo tempo, a minha admiração cresce quando ele era uma pessoa absolutamente intuitiva e que acreditava no que ele estava fazendo, tinha paixão pelo que ele estava fazendo, e sofria todas as consequências. Ele foi demitido várias vezes de emissoras, ele brigou com o dono de televisão, o diretor de televisão, ele brigou com o Ibope, ele brigou com o Deus e o mundo, porque ele, exclusivamente, queria defender aquilo que ele acreditava. Isso eu acho admirável. É um homem que não tinha medo. Morria de medo e, por isso mesmo, ele se jogava. O programa que o Chacrinha fazia é o único programa que eu considero até hoje que era programa ao vivo para valer. Ele não tinha plateia controlada. Com improvisação. Tipo, não. A plateia enlouquecia também. Esse negro jogava farinha nos outros, mas, volta e meia, alguém saia jogando farinha nele e o calor saia querendo dar porrada em todo mundo. E ele lidava com isso. Não tinha aquele controle que é hoje. Senta, levanta, aplaude, não sei o quê. Ele era um... E ele obrigou a televisão, que é uma outra coisa, ele obrigou a televisão a criar uma linguagem para acompanhar ele. A televisão, até antes do Chacrinha, era alguém parado em frente à câmara falando. Foi o Chacrinha que rompeu, que enfiou o dedo na lente, que mexeu, que se virou de costas, saiu andando, e a câmara, se quisesse, que fosse atrás dele. Ele mexeu nisso. Ele mexeu com a linguagem. A terceira coisa, ele botou o Brasil inteiro na televisão. Qual o outro programa que você assistiu, que você tem notícia até hoje, que entrava Caetano Veloso, saia, entrava Nelson Nedi, entrava Gilberto Gil, saia, entrava Valdir Soriano. Era o Brasil inteiro. Não tinha essa coisa de o sertanejo, o funk, a música de elite, a classe A, a classe B, não. Era o retrato do Brasil musical. Por isso que esse musical nosso também é tão rico, porque tem um grande painel da música brasileira nele. Para a gente fechar, inclusive está aqui na sua camisa, tinha o troféu abacaxi, tinha a buzinada. E eu vou fazer uma seguinte pergunta. Para quem você daria esse troféu abacaxi ou daria uma buzinada hoje? Você escolhe, seja uma pessoa, seja algo? Eu buzino um negócio que eu acho terrível que se chama mercado. Eu buzino o mercado, porque tudo de ruim que acontece faz assim, agora virou o bicho papão, o monstro, agora é o mercado. Eles falam assim, o mercado está nervoso, aí o dólar sobe. O mercado está impaciente, sobe a gasolina. E aí esse mercado parece que é uma pessoa que você não conhece que vive... É um ente que assombra. É um ente que assombra. E quando está tudo bem e maravilhoso, só quem se dá bem é o mercado. E quando está tudo terrível, só quem se dá bem é o mercado. Então eu buzino o mercado e dou o troféu abacaxi, principalmente para quem hoje no governo, é o doutor Luiz Inácio Lula da Silva, doutora Dilma Rousseff e todo o seu pessoal, que não fez outra coisa nos últimos anos a não ser paparicar e dar de mamar a esse monstro terrível que se chama mercado. As migalhas com que eles deram para os problemas sociais não chegam nem uma gotinha do que ele deu de mamar para esse monstro insaciável que se chama mercado. Buzina para um e abacaxi para o outro. Ótimo. Então o espetáculo Chacrinha o Musical, ele faz sessões nessa sexta, dois, sábado três, domingo quatro. Sexta e sábado às 20h, no domingo às 19h, no Teatro Santa Isabel. E Stepan Nersassian vive o Chacrinha na fase adulta e na fase jovem o personagem interpretado por Pedro Henrique Lopes. Não é isso? Exatamente. Agora eu quero que você convide quem vai estar assistindo a gente para ir vê-lo no teatro. Então, alô, você não pode perder. Vai assistir porque é uma viagem no tempo, no espaço, mas uma viagem principalmente na emoção. É uma viagem no que há de mais bonito no Brasil, que é a sua gente. Muito obrigado, Stepan. Sou eu que agradeço. Até mais, gente. Tchau. 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 Tchau.